Meus amados irmãos e irmãs, eu continuo com o coração em festa. Já conversamos um pouquinho sobre São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes. Conversamos sobre Santa Edith Stein, a grande filósofa que morreu no campo de concentração nazista e hoje nós celebramos uma grande mulher, uma grande santa, que é a padroeira da televisão, Santa Clara de Assis. Santa Clara, ela viveu em Assis na mesma época de São Francisco e foi sobre a influência de Clara, aliás, sobre a influência de Francisco que Clara entrou no mosteiro. Ela fundou as Clarissas. Foi uma grande mulher, foi uma grande santa. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa que enclara é muito claro, a grande amizade dela com São Francisco. Queridos irmãos, a Sagrada Escritura nos diz que quando nós encontramos um amigo, quando encontramos uma amiga, encontramos um tesouro. Nós não podemos viver sem grandes amizades. Eu estou falando de amigos e de amigas, não estou falando de pessoas que apenas nos aplaudem, que querem tecer prestígio, que querem estar perto para se destacar de alguma coisa. O amigo verdadeiro é aquele que me conhece a fundo, sabe dos meus pecados e mesmo assim me ama, me acolhe sem abençoar meus erros, mas acolhe o meu ser como eu sou e me ajuda a crescer, me ajuda a levantar. O amigo é aquele que não abandona em momento algum, porque o amigo é o reflexo do amor de Deus e o amor de Deus não abandona. O amor de Deus não decepciona. Assim também, ô amigo, eu confesso a vocês que eu não saberia viver sem meus amigos. E como Deus me dá belos e grandes amigos e amigas. E não basta ser padre para ser meu amigo. Meus grandes amigos estão entre os leigos, entre aqueles que me conhecem a fundo, familiares ou não. Talvez hoje a gente pudesse se perguntar. Assim como Clara foi grande amiga de Francisco e Francisco um grande amigo de Clara. Quem são meus amigos? Eu valorizo os meus amigos? Eu me deixo ajudar pelos meus amigos? Eu sou presença na vida dos meus amigos? Eu deixo os meus amigos serem presença na minha vida? Deus salve os nossos amigos e amigas. Que Deus os abençoe sempre pelos méritos de Santa Clara. E muito obrigado.